Pregação! Departam, vai! A mão pra cima, cintura chusa A meia muda, dança o sol do mundo Não sigam-se agora, come sua festa Deixa a cadeira, lança! Deixa a ligar! A mão pra cima, cintura chusa A meia muda, dança o sol do mundo Não sigam-se agora, come sua festa Deixa a cadeira, dança o sol do mundo E pode tomar a bolsa, entre as suas leis Fica gris, cruzes, grande chuta e sem leia Deixa a cadeira, deixa a cadeira Deixa a cadeira, esse povo que viva A dor do mundo, mas que me lembra A dor do bom sangue é uma loucura A meia muda, dança o sol do mundo E a meia muda, dança o sol, que me lembra Deixa a cadeira, dança o sol do mundo A dor do saque é uma loucura A meia muda, dança o sol do mundo Oi, 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 oi É pra dançar cú do, que dá dançar cú do Oi, 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 oi Seja bonita, vou, que dá dançar cú do O que está aqui é da loucura, agora vem pro meu lado Eu quero ficar parado, eu não tenho que ser todo O que está aqui é da loucura, eu não tenho que ser todo O que está aqui é da loucura, eu não tenho que ser todo O que está aqui é da loucura, eu não tenho que ser todo